Olá meus amigos da página, tudo bom com vocês? Espero que sim, viu? Vocês que acompanham a página Marconi Soares Informa, obrigado. Se você não é um inscrito ainda, por favor, além de dar um like, seja um seguidor da nossa página, por favor. Quero falar aqui do caso que aconteceu nesse final de semana lá em Minas Gerais. Um cara saiu de Açaílândia, foi até a cidade de Esmeraldas em Minas Gerais para matar uma mulher. E ele assim o fez. O que aconteceu? O crime aconteceu lá na rua Professor Ricardo Souza Cruz, no centro de Esmeraldas, no estado de Minas Gerais. Ele fingiu que estava interessado em alugar alguns imóveis, conversou com algumas pessoas e entrou dentro do salão onde se encontrava Rafaela Silva Oliveira, de 34 anos, que foi morta com um tiro na cabeça no momento que estava fazendo as unhas de uma criança. Aí o acusado assassino Reginaldo Bezerra da Silva, de 26 anos, fugiu em um carro prata. Ele foi interceptado na cidade de Natividade, já no estado do Tocantins, depois de uma operação conjunta entre as polícias militar e civil de Minas Gerais, Tocantins e Goiás. Ele foi preso junto com Edson Alves, do nascimento de 26 anos. No momento da abordagem policial, ele negou, mas depois confessou o crime, confessou que realmente matou a Rafaela Silva de Oliveira, de 34 anos, por vingança. O que aconteceu, Marconi? Vou falar agora para vocês. Aconteceu o seguinte, gente. A Rafaela teve um relacionamento amoroso com o tio do Reginaldo, do assassino, alguns anos atrás. E parece que um amante, segundo ele, da Rafaela, veio e matou o tio dele. Desde então, ele jurou vingança e assim o fez nesse final de semana, tirando a vida da Rafaela Silva Oliveira, de 34 anos, com um tiro na cabeça no momento em que ela estava trabalhando, fazendo as unhas de uma criança. Que coisa! Nós temos aqui a participação, o vídeo de um policial militar falando o que aconteceu na ação policial. Vamos acompanhar. Até porque essa arma poderia sim estar escondida em algum compartimento do veículo, porém, após essa busca minuciosa, nós realmente constatamos que a arma não se encontrava no veículo. Não houve resistência, porém, inicialmente ele negou, mas em seguida, quando viu que realmente as características, as vestimentas eram semelhantes, eram idênticas às que foram utilizadas no homicídio aí na cidade de Esmeraldas, ele não havendo mais como negar, ele acabou confessando. Em relação à motivação, ele explicou, ele disse que após ele ter confessado o crime, ele afirmou que essa moça, Rafaela, a vítima, segundo ele, ela já foi namorada de um tio dele, e esse tio dele teria sido executado por um suposto amante de Rafaela, isso há alguns anos atrás, e ele, segundo ele acometido pelo desejo de vingança, ele deslocou a toda essa distância, do Maranhão até o estado de Minas Gerais, onde ele, após levantar as informações aí, executou a Rafaela.